Aqui é o portal de Alto Taquari, mas se tá chegando na cidade, né Cidã? Aqui é uma cachoeira, uma praia na cidade e ali a cidade E a gente vai chegar lá pra conhecer Alto Taquari, Mato Grosso Aqui tá a nossa casa e essa praia aqui, viajante, conta com essas exclusividade Essa praia aqui em Alto Taquari, Mato Grosso Só mim, da Cidã Cidinha Praia privativa nossa hoje, viajante Geralmente dia de semana o pessoal da cidade pequena, né? Não vai pra praia e é muito bom aqui pra essa praia artificial que eu fizer na beira E nunca vi tanta quero-quero em um só lugar igual aqui, olha o tanto que elas voando lá Tem uma rede pra vôlei, tem um golzinho pra brincar golzinho E a água parece ser bem limpinha dessa... desse lago artificial que eles fizeram aqui, ó Tá adotado da cidade E tá construindo lá um escorregador pra cair dentro da represa Tá em construção lá, a orla do lado de lá, tá bonita Mas aqui passa em Ribaduaterra, é tudo asfalto, bem organizado, né? E acho que eu acredito que ela tá um pouco baixa, essa represa Ela deve crescer mais aqui Tem vários rastos de capivara aqui, ó Vários rastos de capivara As capivara gostam de vim cá, Cidã Como é que tá de rastos delas aqui, ó E aí, Cidã? Uma praia particular só nossa hoje, né? Pois é, e muitas curicacas Curicacas e quero-quero Água bem cristalina aqui, ó Mó uma água cristalina Bem limpinha Depois vou apreciar essa água aqui E a Cidã diz que a água não é tão fria, tá quentinha Quentinha a água Ótimo E lá tá a nossa casa E aqui a Cidã É nóis, e no Alto Taquari, Mato Grosso Verdade, uhul É lá tá a cidade A cidade é uma cidade pequena Mas muito bem organizada a cidade Cidade bem Sim, achei bem bonitinha a cidade É nóis Que em Alto Taquari, Mato Grosso Cidã e Motorhome conhecendo o Brasil Uhul, é nóis E depois nós vamos lá na divisa do Goiás com Mato Grosso Que é quase a cabeceira da Nascente do Rio Araguaia Nascente do Rio Araguaia, eu já informei na cidade Numa propriedade particular Precisa de autorização pra entrar Mas já vai numa travessia que travessa pra mineiros No estado de Goiás Pra gente ver lá Como o seu Araguaia é pequenininho Se é grandão Né Cida? Isso mesmo Aqui tá a nossa casa Ali tá o aterro da represa E que tá a Cida banhando nessa água Limpinha Limpinha E aí Cida? Boa água, né? Acabou Acabou Lá tem tipo um estádio E o trem vem buzinando Que o trem passa aqui próximo Da cidade E aqui é uma Cida Ah Oh, beleza Oh, que delícia de água Ah, que beleza Essa é quentinha a água Essa água é boa Ela não é fria não Água de fria pra quente Ela tá ponto legal Trem de ferro Esse é o trem de ferro Não é o trem do Goiás não Esse é o trem de ferro mesmo Olha lá Olha, vai que vai Ele tá a nossa casa Aqui tá nós banhando aqui E o trem passando Nossa, e ela é grande Olha lá o tamanho Nós banhando e o trem passando Que beleza Aqui nós banhando e o trem passando Olha lá o trem passa lá atrás de nós E ela é grande Olha lá o tamanho Ih, menino Você passa muito tempo Olha lá Vai lá longe Só os contêiner Estamos aqui tomando um vinho E comendo um queijo Cabacinha Que nós compramos lá em Santa Rita Do Araguaia Eles denominaram a cidade lá Como a capital do queijo cabacinha Mas nós estamos aqui em Alto Taquari Ó Na beira da represa Uma praia Muitos pássaros lá em cima Pra tá a cidade E aqui tá a nossa Curtindo a prainha da cidade aqui Tomando um vinho Né Cida? De boa aqui hoje Tomando um vinho E brindando as viagens As felicidades E a saúde 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 As viagens Da Cidane Motorhome Pelo Brasil Afora Fora Saúde Antônio As viagens A saúde Estamos saindo agora de Alto Taquari No Mato Grosso Já viemos aqui pra ir na nascente do rio Araguaia Mas não tivemos uma boa informação pra ir até na nascente A zona rural, não tivemos um guia Aí resolvemos não ir Aí a gente tá indo embora Mas o rio Araguaia nasce nesse município de Alto Taquari No Mato Grosso Aqui é só um divisor de água que nasce A represa que a gente banhou lá é no rio Taquari Que corre pro rio Prata E o rio Araguaia nasce aqui no município mais distante Próximo a Mineiros, nas três divisas do estado Que a gente foi informado, dá até um marco das três divisas Mas é na zona rural e a gente não consegue uma localização correta pra ir E outra coisa também é É local de preservação ambiental Talvez se pôr muitos detalhes pra pessoa ir Começa a ter muita visitação e dá impacto na natureza Isso tá até certo também Volte sempre Uma cidade muito boa Muito... Achei muito legal a cidade Então lá, muito bem zelada E a gente tá indo em sentido Mineiros E de outra vez que a gente vem cá A gente vai procurar saber direitinho onde é a nascente do Rio Araguaia Se tiver como ir, vamos Se não tiver, não tem problema Estamos viajando assim mesmo E conhecendo os locais É isso aí Vamos conhecer os locais do interior Tem muito local legal e bonito aí E aí Obrigado.